Olá, boa noite a todos. Então, hoje vamos dar continuidade ao nosso conteúdo da disciplina de patologia. Nós agora saímos do capítulo 1 e 2, estamos no capítulo 3 do livro de patologia do Hobbes. Então, esse capítulo vai trabalhar com o processo de cicatrização, lesão e cicatrização. Então, tecido de renovação e reparo, processo de regeneração, cicatrização e fibrose. Então, quando nós temos uma lesão, sempre quando tem lesão, lembrem lá, vai ter resposta inflamatória. Se tem lesão, tem dano, tem trauma, tem injúria, os vasos sanguíneos podem ser rompidos, o tecido pode haver destruição, pode haver contaminação bacteriana, a resposta inflamatória pode agredir ainda mais aquele tecido. Então, nós vamos precisar restaurar aquela região. Tem dois processos de restauração. A regeneração, que ocorre quando o tecido lesionado, ele volta exatamente como ele era antes. E isso vai depender do tipo de tecido, da capacidade das células em se dividir naquele tecido. Então, na regeneração, nós temos a substituição do tecido lesionado por células iguais do que era antes. Então, isso é muito comum nos tecidos ósseos, no tecido hepático, tecido epitelial. Então, acontece essa regeneração plena quando nós temos as células tecidoais com uma alta capacidade de proliferação e de divisão celular. A outra forma de regeneração, de reparo, é o processo de cicatrização. A cicatrização, nós temos perda de uma parte do tecido e esse tecido não consegue se restabelecer da mesma forma como ele era antes. Então, nós vamos ter que substituir o tecido original por um tecido de preenchimento. O tecido mais famoso que faz preenchimento é o tecido conjuntivo. Nós temos vários tipos de tecido conjuntivo. Existe um tecido conjuntivo que a gente chama propriamente dito, que ele faz... A função dele é fazer esse tipo de preenchimento. Então, onde vai acontecer isso? Quando a gente tem dano, destruição, de um tecido cujas células têm baixa capacidade de divisão, elas não se dividem. Elas foram muito especializadas, diferenciadas. Elas se dividem muito pouco. Então, para preencher aquele espaço, vai ser preenchido com outro tipo de tecido, que nós também chamamos de tecido fibrótico. Então, por exemplo, no coração, o indivíduo sofreu um infarto agudo no miocárdio. O que a gente viu lá na aula de necrose? A isquemia, hipóxia, leva à falta de oxigenação, que leva à morte celular. Morte do tipo necrose. Então, o arcabouço é mantido, mas as células cardíacas foram destruídas naquela região. O que vai acontecer ali no local do coração? Vai ficar um buraco? Vai ficar um furo? Não. A parede do músculo cardíaco vai sofrer cicatrização. Vai ser preenchida por tecido conjuntivo. Na cicatrização, as células só preenchem. Então, aquele espaço de cicatrização, aquele pedaço do tecido cicatrizado, ele não é capaz de exercer as mesmas funções que o tecido original. Então, se nós temos uma parede do coração que sofreu uma grande área isquêmica, uma grande área infartada, e a gente vai ter uma grande área de tecido de cicatrização, a pessoa sobreviveu a esse farto, mas ela vai ter comprometimento cardíaco, porque aquela área que houve o reparo foi reparado, mas ele não tem a mesma função. Então, vai haver menor trabalho daquele tecido devido à área lesionada. Então, nós temos aqui. Processo normal de homeostasia de equilíbrio. É o balanço entre a proliferação e a apoptose. Então, os nossos tecidos, eles têm uma programação para que eles se dividam, se dividam, mas eles não podem ficar se dividindo infinitamente, indefinidamente. Tem que haver um controle. Quando um tecido começa a crescer muito, é ativado a apoptose. Isso é um processo fisiológico. Então, nós temos um equilíbrio. Então, aqui, essa bolinha está representando uma célula. Essa célula, o conjunto de células de tecido, sofre um trauma e uma injúria. O que pode acontecer? Ele sofrer uma regeneração total. Então, ele vai ser restituído exatamente como era antes. Às vezes, esse trauma, essa injúria, faz com que haja só uma perda desse tecido. E vai haver uma regeneração no sentido de crescimento compensatório. Isso é muito comum no fígado e no rim. Então, a célula vai se regenerar no sentido de preencher aquele espaço. Quando nós temos um processo de cicatrização, Então, nós temos aqui, o tecido foi lesionado, perdi essa parte. Está aqui, que nem um corte de um pedaço de pizza. Vai ser preenchido. Isso aqui é uma cicatrização. Uma resposta inflamatória crônica, a gente já viu que evolui para fibrose. Veja que toda a região, aqui só essa área que não funciona mais. Aqui todo o tecido foi substituído por tecido fibrótico. Normalmente, isso não é bom. Então, o controle da proliferação celular e o tecido de crescimento. Então, o tamanho da população, o tamanho da quantidade de número de células no tecido adulto é determinado pelo índice de proliferação, diferenciação e morte celular por apoptose. Então, as células do tecido começam a se proliferar. Chega a um número ideal, daquilo que o nosso organismo precisa, elas são formadas a partir do quê? Das nossas células tronco. Então, as células tronco são multipotentes, totipotentes e capazes de se diferenciar em qualquer tipo de células do nosso organismo. Elas vão dando origem àquela população. Se proliferar muito, vai haver um crescimento exagerado, uma hiperplasia e, às vezes, isso não é bom. Essas células podem se diferenciar. Quando uma célula se diferencia, ela tem pouca capacidade de divisão. Ou eu posso evoluir para manter a população estável para o processo de apoptose. Então, eu não quero nem muito proliferação e nem muita apoptose. Muita proliferação dá tumor, o tecido cresce exageradamente. Também muita apoptose dá atrofia, o tecido fica atrofiado com pouco número de células. Então, nós temos que ter um equilíbrio entre o processo de proliferação e o processo de morte celular. E isso é controlado por substâncias químicas, que são os fatores de crescimento, os mensageiros químicos, que vão fazer esse tipo de controle. Muita proliferação é ruim, muita apoptose é ruim. Diferenciação, como eu falei, é quando as células se modificam para uma forma bem especial, como célula muscular, célula nervosa. Mas é como o formato dessas células, eles não facilitam a divisão celular. Imagine um neurônio se dividindo, é muito complexo. Uma célula, de forma arredondada, pequena, é bem mais fácil, que é característico de tecido epitelial. Nós já vimos que nós podemos ter um crescimento de tecido por um processo fisiológico ou patológico. Os processos de crescimento de tecidos é a hiperplasia e a hipertrofia. Então, isso pode ser, às vezes, patológico e, às vezes, ele é fisiológico. Então, células de diferenciação, células que não se dividem muito, porque elas são muito especiais, elas são muito específicas, com morfologia bastante complexa. Células musculares, estriada esquelética, lisa e estriada cardíaca, neurônios. Então, células terminais de tecidos, que a gente chama diferenciada, hepatócitos, células quiescentes, células da medula óssea, tecidos proliferativos. Então, cada um desses tecidos tem uma capacidade de diferenciação e divisão. Quais são células aqui que se reproduzem pouco? Célula muscular, neurônio, células terminais diferenciadas. Hepatócitos se dividem bastante. Algumas células do rim também. Células quiescentes. O que são células quiescentes? São células que param de se dividir por um tempo, mas, se precisar, elas podem voltar a se dividir. As células da medula óssea são células que se dividem muito. Lá tem bastante células-tronco. Elas dão origem às células do sangue. As células de tecido epitelial também se dividem bastante. Tecidos proliferativos são tecidos que se dividem bastante. Então, esse controle de proliferação, ele ocorre por mensageiros químicos e também pelo contato célula-célula. É muito importante para alguns tipos de tecido, uma célula estar aderida a outra célula, a célula vizinha. Quando uma célula vai evoluir para a apoptose, a primeira coisa que faz é ela ser desligada às células vizinhas. Isso a gente chama de microambiente. Então, aqui bem rapidinho, lembrando lá na biologia celular, a parte do ciclo celular. O ciclo celular engloba os momentos em que a célula está se dividindo, que faz com que ela está nesse processo de divisão e quando ela não está se dividindo. Então, nós temos aqui uma célula. Essa célula está fora do ciclo celular. Ela acabou de se dividir e está fora. Quando uma célula não está se dividindo, ou porque ela não consegue, ou porque ela está quiescente, ou porque não chega a mensageiro químico para ela se dividir, quando ela está fora do ciclo, a gente fala que ela está em G-O, O de alt. Alguns falam G0. Vem o mensageiro químico para ela. Vem o mensageiro químico para ela e fala assim para ela, você precisa se dividir. Então, ela vai entrar no ciclo. Quando ela entra no ciclo, ela recebe informações para ela crescer, para ela sintetizar bastante proteínas, bastantes substâncias que vão ser utilizadas na divisão. Que substâncias? Ácidos nucleicos, proteínas, basicamente. Então, ela começa a crescer. Aqui nós temos o primeiro ponto de restrição. O que é esse ponto aqui? É feito uma checagem para ver se está tudo bem com a célula, se ela não está fazendo coisas erradas. Então, a célula cresceu. Ela tem toda a matéria-prima para duplicar seu material genético. Então, ela tem aqui a fase G1, G0. Vai crescendo, vai sintetizando substâncias, proteínas, ácidos nucleicos. Enfim, está pronta para sofrer a duplicação. Está pronta para sofrer a duplicação, vai entrar na fase S, onde eu tenho a duplicação dos cromossomos. Terminou a duplicação, nós vamos ter ainda continuidade de produção de mais substâncias que a célula possa vir a utilizar durante a divisão celular. E antes dela entrar no processo de mitose, tem mais uma checagem, mais um ponto de checagem, para ver se está tudo certo. Está tudo certo, ela é impelida, é tudo por mensagem química. Vai falando assim, pode ir, continue que está tudo certo. Continue que está tudo certo. E entra aqui na terceira fase do ciclo, que é a fase propriamente dita da divisão, que é a fase de mitose. Prófase, anáfase, telófase. Enfim, terminou o processo de mitose, uma célula de origem, duas células. Então, tem células que sempre estão dentro, nunca param de se dividir. Termina de dividir e começa de novo. Termina de dividir e começa de novo. Tem algumas que saem do ciclo, mas, se for necessário, elas podem voltar a entrar no ciclo celular. E tem outras células que saem do ciclo e nunca mais conseguem voltar. Então, nós dividimos essas células em células lábios, estáveis e permanentes. O que é um tecido lábio? É um tecido formado por células que sempre estão dentro do ciclo celular. A vida delas é se dividir. Então, prolifera-se por toda a vida. O tecido que mais faz isso, gente, são o epitélio. Epitélio é um tecido formado por células que pode ser dividido. Epitélio de revestimento e epitélio glandular. Então, os epitélios estão praticamente presentes em todos os órgãos, porque é eles que fazem camadas de revestimento. Então, epitélio da pele, da mucosa oral, mucosa vaginal, mucosa retal, ducto secretório de glândulas, epitélio do trato gastrointestinal, do útero, epitélio da bexiga, células da medula óssea e tecidos hematopoéticos também são células que se dividem muito. As células da medula óssea que produzem o sangue, massa, plaqueta, linfócito, leucócito e células tronco. Células tronco são células primordiais do nosso organismo, são células multipotentes que têm a capacidade de se transformar em qualquer célula do nosso corpo. Então, uma célula tronco, ela tem a capacidade de ser o que ela quiser. Então, esses tecidos lábens, é nesse tecido, como eles se dividem muito, que é a maior probabilidade de dar erro na divisão. Quando dá erro na divisão, a gente chama de célula mutante, sofreu uma mutação. E essa mutação pode causar um tumor, uma neoplasia. Então, podem observar que quando nós temos as doenças, as neoplasias, o câncer, provavelmente o mais comum é que esse câncer seja de um tecido lábio, normalmente um tecido epitelial ou glandular. Então, por exemplo, câncer de colo de útero, tecido epitelial, revestimento da cavidade uterina. Câncer de mama é da glândula mamária, é um tecido epitelial. Próstata é um tecido glandular. Então, são esses locais que vai ser mais comum a observação de neoplasias. Tecidos estáveis são formados por células quiescentes. Células quiescentes, que querem mesmo, são células que saíram do ciclo celular. Mas, se for necessário, elas podem voltar a se replicar. Então, ali, baixo nível de replicação é só quando é muito necessário. Essas células podem ser submetidas à divisão. Elas permanecem no estágio GO, de zero, mas elas podem voltar para o ciclo. Então, os fibroblastos são células muito importantes do tecido conjuntivo. Algumas células de músculo liso, da parede interna do vaso, linfócitos. E aqui, as células do fígado. Tecidos permanentes são os não divisores. São células que deixaram o ciclo celular e não podem voltar à divisão mitótica no ciclo celular. Quem são eles? Neurônios, músculo estriado esquelético e músculo cardíaco. Então, se essas células morrem, a morte celular vai resultar num tipo de reparo, que é um reparo de cicatrização. O tecido não consegue voltar o que era antes, porque as células não conseguem se dividir ou se dividem muito, muito pobremente. Vai ser preenchido por tecido conjuntivo. Então, o controle da proliferação e da apoptose ocorre por meio de comunicações. Nós vimos que na apoptose tem a via externa e a via interna. Então, a via externa é quando uma informação de fora vem, o tecido cresceu muito, isso vai causar problema, algumas células precisam se sacrificar e entrar em apoptose. Beleza, a célula evolui para apoptose. E, às vezes, a célula internamente percebe essa necessidade. Então, as células se comunicam para saber o momento da apoptose. Tanto para a proliferação, para a diferenciação e para a apoptose. Então, esses mecanismos são mecanismos de sinalização por substâncias químicas, que podem ser de três formas. Sinalização autócrina, parácrina e endócrina. O que é uma sinalização autócrina? É quando a própria célula estimula ela mesma. Então, ela é o seu local-alvo. Então, aqui, membrana da célula, o que está representando aqui? Receptor. Lá que a gente também está estudando na farmacologia. Essa célula produz armazena em vesícula e joga no meio externo, mensageiro químico, que vai informar ela mesma. Então, ela estimula ela mesma. Então, aqui, vai estimular, ou pode ser uma estimulação para a apoptose ou para a divisão. Sinalização parácrina. É quando uma célula secreta para sua célula vizinha ou um pouco distante da onde ela... Não muito distante, desculpe, da onde ela está. Então, essa célula estimula essa. E a estimulação endócrina é dos hormônios. Eu tenho um grupo de células que produzem um mensageiro químico, que cai na corrente sanguínea e vai levar esse mensageiro químico bem longe da onde elas se encontram. Então, as células-alvoas, bem distantes. O que são receptores? Estamos vendo aqui na farmacologia. São moléculas responsáveis por perceber, receber os estímulos e mandar informação para dentro da célula. Até que, muitas vezes, essa informação atinja lá no DNA. Uma das informações que pode chegar para a célula é para ocorrer a transcrição do DNA. O que é a transcrição? A transcrição é quando o DNA sofre uma abertura por uma enzima e é moldada uma molécula de RNA mensageiro e isso vai culminar com a formação de uma proteína. Então, essa informação estimula a célula a se dividir ou parar a divisão, ou seja, pode estimular ou inibir a proliferação. Então, aqui, os receptores estão aonde? Os receptores, peguei a mesma figura lá da aula de fármaco, estão na superfície de membrana ou estão dentro da célula, citoplasma e núcleo. Então, aqui, as substâncias químicas que regulam se é para a célula se dividir, nós as chamamos em conjunto de fatores de crescimento. Então, são exemplos de substâncias que podem estimular os receptores da membrana de células e mandar informação para a proliferação da célula e falar para ela se dividir. Então, uma célula sabe que é para ela se manter dentro daquele ciclo celular porque ela está recebendo informação. Então, quando esses fatores de crescimento acham os receptores aqui na superfície de membrana da célula, eles se encaixam e aqui dentro ativa uma série de proteínas e enzimas, fosforilação de proteínas, que vem a informação aqui no núcleo e fala para a célula entrar em divisão. Então, esses fatores de crescimento, o que eles podem fazer? Estimulam a transcrição de muitos genes que estavam silenciosos e vários desses genes regulam a entrada de células dentro do ciclo celular. Então, aqui, fatores de crescimento. Nós temos uma série de fatores de crescimento. Fator de crescimento do epidérmico, fator de crescimento de fibroblasto, fator de crescimento do endotélio vascular, fator de crescimento semelhante à insulina, fator de crescimento do hepatócito, angiopoetina, fator de crescimento do tecido conjuntivo, fator de crescimento do nervo e citocinas, interleucinas e interferons. Está escrito errado ali. São aquelas mesmas da resposta inflamatória. Elas podem ter função também de fatores de crescimento. O que todas essas substâncias estão me dizendo? Que elas é que vão... Algumas vão no tecido epitelial, algumas vão no tecido conjuntivo, algumas vão no tecido hepático, falar para as células que elas precisam se dividir. Desses aqui, todos são importantes, mas eu quero que vocês guardem esse fator de crescimento do endotélio vascular. Olha, a mesma figurinha lá de fármaco. Os receptores são usados por hormônios, mensageiros químicos, substâncias endógenas no nosso organismo e da mesma forma com fármacos. Então, esse aqui, lá na farmacologia, nós classificamos receptor do tipo 3 ligado à tirosina quinase ou receptores de quinase. Então, o receptor na célula está vazio, a célula não recebeu nenhuma informação. Chega um fator de crescimento. Ah, você vai dar onde que ele surgiu? Lembra ali? Célula parácrina, autócrina e endócrina. A própria célula pode ter produzido, jogado para fora, para sinalizar ela mesma. Uma célula vizinha mandou, vem um hormônio de longe. Então, o fator de crescimento extracelular se ligou. Ao ocorrer essa ligação, uma série de reações químicas, que a gente chama principalmente de fosforilação, ocorre aqui dentro. E quando essas proteínas estão fosforiladas, a informação vai chegar até o núcleo da célula e vai mandar ela se dividir. Então, gente, agora falando da matriz extracelular. A matriz extracelular é um conjunto de moléculas não vivas produzidas pelas células e exportadas para o espaço intercelular. Todos os tecidos têm matriz extracelular. Na fisiologia, nós chamamos a matriz extracelular simplesmente de líquido intersticial. Então, lá na fisiologia, a gente acaba não trabalhando muito a composição exata desse líquido intersticial. Nós acabamos apresentando para vocês apenas os íons, os eletrólitos, a água, mas não falamos do que mais tem. Então, todos os líquidos têm matriz extracelular. A matriz extracelular do sangue é o plasma. Tecido ósseo tem a matriz extracelular calcificada. Tecido epitelial é um tecido que tem bem pouquinha matriz extracelular. Tecido conjuntivo é um tecido que tem bastante matriz extracelular. Então, como o tecido conjuntivo é o que está relacionado com o processo de cicatrização, eu tenho que trazer aqui para vocês as características da matriz extracelular. Então, é um conjunto. A matriz extracelular tem água, tem sódio, tem potássio, tem íons. E tem um conjunto de grandes moléculas, estão ali, não vivas, porque não são células. Essas grandes moléculas surgem de onde? Das próprias células dos tecidos que produzem e jogam para o líquido intersticial. A presença dessas substâncias no espaço intersticial é imprescindível para a manutenção daquele tecido. Então, essas moléculas grandes, não vivas, elas servem para quê, professora? Algumas células, alguns tecidos, as células não ficam flutuando no líquido como no sangue. Elas precisam ficar assentadas em uma estrutura. Então, elas ficam em cima dessas moléculas. Ao sentar nessas estruturas, elas conseguem caminhar, vamos dizer assim, ou deslizar por essas moléculas para passar de um lado do tecido para outro. elas ajudam na divisão celular, elas ajudam na diferenciação celular. Diferenciação é quando a célula vai se tornando cada vez com um formato, uma anatomia, uma morfologia mais específica para realizar uma função. Está relacionado aqui, renovação tecidual. Essas moléculas dificultam a migração de células tumorais, que a gente vai ver quando estudar a linha neoplasia. E também elas conseguem manter a água dentro do tecido, armazenar moléculas importantes para o tecido e, principalmente, água. Então, eu tenho aqui um esquema da matriz extracelular. Então, aqui um tecido de revestimento, tecido de revestimento epitelial, as células são bem juntinhas. Todo tecido epitelial, ele é assentado em uma estrutura que a gente chama de membrana basal, que é bem, bem, bem pequena, mas ela é bem importante. Senão, essas células iriam afundar aqui para dentro. Então, elas são bem coesas, tem bastante adesão e aqui embaixo também elas são bem presas. Daí, nós temos um vaso sanguíneo. O vaso sanguíneo tem uma parede de revestimento, que é tecido epitelial, e todo o tecido epitelial é envolto por uma membrana basal. Entre o tecido epitelial de revestimento e o vaso sanguíneo, a gente não tem nada aqui? É só água? É só líquido intersticial? Não. Nós temos um tecido de preenchimento chamado de tecido conjuntivo propriamente dito. O tecido conjuntivo é riquíssimo em uma célula muito famosa chamada de fibroblasto. Então, os fibroblastos estão representados aqui. E esses riscos laranjados? Esses riscos laranjados estão representando aquelas grandes moléculas da matriz extracelular. É para explicar que as células não ficam boiando aqui. Então, nós temos tecido epitelial, membrana basal, tecido conjuntivo, tecido conectivo, rico em fibroblastos. Quem que produz essas moléculas aqui? Principalmente esse, o fibroblasto. Por que eu estou falando isso? Porque eles vão ser importantes no processo de regeneração e cicatrização. Se eu tenho um corte aqui, um trauma, essas células morreram, aqui foi tudo destruído, o vaso sanguíneo foi rompido e aqui foi destruído. Então, nós vamos ter aqui dentro, a gente vai ter uma aula de processo de homeostasia e coagulação, vai coagular aqui o sangue. E aqui ficou buraco. Então, para haver cicatrização ou reparo, regeneração do tecido, nós vamos ter que fechar aqui que abriu. Então, se eu fecho com tecido conjuntivo e restauro com tecido epitelial, fica igual como era antes. Esse processo é chamado de regeneração. Se o que foi danificado aqui ficou muito grande o espaço e a capacidade do individual, de cada um que determina isso, e for preenchido por um tecido de cicatrização, vai ficar cicatriz. Se for preenchido igual como era antes, não vai ter cicatriz. Normalmente, tem cicatriz, tecido fibrótico, quando a extensão da lesão é muito profunda ou muito extensa. Quando ela é pequena ou bem curta, o processo volta bem como era antes. Então, a matriz S-celular do tecido conjuntivo é constituída por uma substância amorfa, então, não tem uma forma definida, que ela funciona como se fosse uma gelatina, um ágaro, um gelo. E é rico em fibras. Essas substâncias amorfas são as substâncias que dão resistência à compressão, que dão resistência, por exemplo, para a nossa pele. A pele, a gente pode tentar puxar, esticar, apertar, ela não rasga. Então, ela resiste à compressão. Essas substâncias amorfas são divididas em proteoglicanas e glicoproteínas de adesão. E daí, nós temos as substâncias, que são as fibras. As fibras são bastante importantes. Todo mundo já ouviu falar de elastina, de colágeno da pele. Então, é bastante importante. Então, nós temos aqui mais um desenho da matriz S-celular. Tecido epitelial. O tecido epitelial é amarrado. Uma célula entre a outra é amarrado para dar bem resistência ao tecido e amarrado na membrana basal. O que eu tenho aqui? Espaço de matriz S-celular, fibroblastos e vaso sanguíneo. Esse espaço que tem uns fiozinhos aqui, se eu ampliar, gente, é um monte de coisa. É um monte de moléculas. Que moléculas? Proteoglicana, glicoproteínas de adesão e fibras de elastina e colágeno. Então, vejam desse lado direito aqui, que nós temos o fibroblasto, temos uma molécula ligada na outra. Temos as integrinas. Então, é uma floresta ali. Tem muitas moléculas e essas moléculas são importantes na cicatrização. Então, vamos deixar um pouco de lado a matriz S-celular, que nós já vamos utilizar para frente. E eu vou falar um pouquinho de angiogênese. Então, a angiogênese é a formação de novos vasos. Temos a vasculogênese, que é a formação de vasos sanguíneos durante a nossa vida intrauterina. E daí, depois que a gente nasce, passa a ser chamado de angiogênese. Então, a angiogênese vai ser muito importante também no processo de reparação e cicatrização. O que é a angiogênese? Eu tenho um vaso sanguíneo e ele é estimulado a fazer ramificações. E quanto mais ramificação ele faz, mais sangue vai chegar naquela região, mais oxigênio, mais hormônios, mais mediadores de resposta inflamatória. Então, a angiogênese, ela ocorre a partir de células, células-tronco, lá da medula óssea vermelha, que a gente chama de hemangioblasto. Blasto sempre é uma célula jovem. Essa célula jovem é uma célula-tronco. Ela pode, se chegar a estímulo para ela, se transformar em células hematopoéticas. Células hematopoéticas são células que formam o nosso tecido sanguíneo. Ou elas podem se transformar em angioblastos. Os angioblastos se convertem em células endoteliais, células muscular lisa e formam os vasos sanguíneos. Esses angioblastos são as células progenitoras. São as células que vai dar a formação das células que revecem a parede dos vasos sanguíneos. Então, esse angioblasto, eles acabam se transformando nos endoteliócitos, célula muscular lisa e nos pericitos. Porque a gente já vai ver a sua constituição. Então, essas células progenitoras, esses angioblastos, eles têm função de fazer substituição de célula da parede do vaso que foi lesionada e perdida. Então, a angiogênese tem função de reformar essa parede do vaso e ela pode estimular a formação de novos vasos em regiões que estão isquêmicas. Então, a angiogênese é a formação de novos vasos. Pode ocorrer por ramificação e extensão de vasos sanguíneos já existentes na região. Ou pode ser por recrutamento de células progenitoras endoteliais da medula óssea vermelha. Esse IPC aqui são os fatores que estimulam a saída dessas células da medula óssea vermelha. Então, nós temos que ter um equilíbrio com a estimulação, com os fatores que a gente chama proangiogênicos, que estimulam a produção de novos vasos, com fatores que controlam, antiangiogênicos. Porque formar muito vaso sanguíneo forma uma massa de vasos sanguíneos que também não é o ideal. Então, a angiogênese é estimulada basicamente na forma fisiológica ou na forma patológica. Então, por exemplo, na inflamação crônica e fibrose. Na inflamação crônica, nós temos a estimulação de formação naquele tecido inflamado de novos vasos sanguíneos. A endometriose é uma doença na mulher em que ocorre a formação do tecido do endométrio fora da parte interna do útero. Vocês sabem que o endométrio cresce durante o ciclo menstrual da mulher e depois na menstruação descama esse tecido e ela sangra. Então, por que ela sangra? Porque o tecido que foi formado dentro do útero formou novos vasos sanguíneos. Então, isso é fisiológico, formar novos vasos sanguíneos para uma possível gestação lá no útero. Porém, pode ser patológico quando isso ocorre fora do útero, na parte externa do útero. Alguns tumores são nutridos pela formação de novos vasos sanguíneos. Algumas retinopatias ocorrem em decorrência da formação desses vasos sanguíneos. E eles são importantes para a revascularização de tecido isquêmico. O que é um tecido isquêmico? É um tecido que, por algum motivo, a circulação não está ocorrendo de forma adequada. O organismo se adapta, produzindo mais vasos para tentar fazer com que o oxigênio chegue em toda a região daquele tecido. Então, nós temos aqui a formação de novos vasos a partir de vasos já existentes. E daí, nós temos os fatores que são anti-angiogênese. Então, são fatores de inibição que nos protegem. Por exemplo, eu tenho células tumorais. Essas células tumorais, elas estimulam a formação de muitos vasos sanguíneos para conseguirem se manter vivas. Então, uma das formas de terapia no câncer é bloquear a formação desses vasos sanguíneos. Daí, as células tumorais não conseguem se nutrir e elas morrem. Então, é um foco bastante importante. Então, a formação de novos vasos sanguíneos ocorre pela mobilização, chama-se para aquele lugar, células precursoras endoteliais. Quem são? Os angioblastos. Onde que estão esses angioblastos? Estão dentro da medula óssea vermelha. Ou até mesmo próximo de vasos pré-existentes. Então, essas células são mobilizadas da medula óssea, vão migrar até um local de lesão ou de crescimento tumoral. Então, veja que tem uma parte boa, que é para restaurar nossos tecidos, mas também isso alimenta um tumor. Os mecanismos de endereçamento ainda não foram definidos. O que eles querem dizer? Como é que a célula sabe que é para exatamente naquele local fazer o crescimento celular, a gente não conhece ainda. Então, aqui, fatores que estimulam a saída de células angioblastos, migram até o local, então foram chamados, e promovem o crescimento de novos vasos sanguíneos. Então, a angiogênese pode ser de vasos pré-existentes, as células endoteliais tornam-se móveis e proliferam-se para formar brotos capilares. Então, elas vão se proliferando, proliferando, e vão fazendo ramificações de novos vasos. Então, a angiogênese de vasos pré-existentes, aquela região que é estimulada, ela começa a dilatar. Temos os fatores de crescimento do endotélio vascular e o óxido nítrico. Vai ocorrendo degradação de proteínas da membrana basal daquele vaso, metalproteínas que destroem as proteínas da membrana basal, ocorre o rompimento do contato célula-célula, e ocorre migração de células endoteliais em direção àquele local, proliferação de mais células endoteliais, e recrutamento, quer dizer, chamar mais células, células que estão na parte externa e músculo liso para sustentar os tubos e formar um vaso maduro. Então, eu tenho aqui, como que começa? Tem que vir um estímulo. Então, um agente angiogênico, essas bolinhas. A gente vai falar, vaso, cresça um ramo aqui que nós estamos precisando de você. As células se separam. Então, lembra que eu falei que todo o tecido epitelial tem uma membrana ou lâmina basal que deixa fixo? Então, tem que vir em enzimas e recortar essa lâmina ou membrana basal. Fica temporariamente sem membrana basal. As células se separam. As células se separam e chamam mais células e as células se dividem. Mas, olha, não tem rompimento, porque o sangue não extravasa aqui. Só que, claro, que é um momento delicado. E o tecido vai sendo formado. Então, estimulação das células endoteliais por citocinas angiogênicas, degradação da lâmina basal do vaso, migração e proliferação de células do endotelo e formação do broto, e a expansão e formação do broto, formando o lúmen, a luz do vaso sanguíneo e a lâmina basal. Novo vaso formado, amadurecido e funcional. Aqui está a angiogênese de tumor. Então, eu tenho um tumor pequeno. Como é que ele se alimenta? Por difusão simples. Do mais concentrado para o menos concentrado. Quando esse tumor começa a crescer, as células aqui do meio começam a passar fome, porque o alimento, o ar, a água não chega até elas, porque tem muitas células em torno delas. Então, o que elas fazem? Elas liberam fatores pró-angiogênicos e começam a formar o broto. Ela fala assim, vem de mim, vem de mim que eu preciso de oxigênio. E o que acaba fazendo? Olha, olha que alegria aqui. Essas células tumorais, depois eu vou falar de células tumorais para vocês, elas produziram vasos sanguíneos. Elas vão crescer muito mais. Elas vão ter oxigênio, elas vão ter comida, elas vão ter tudo o que elas precisam. Então, essa angiogênese, nesse sentido aqui, é um processo patológico. Então, aqui, isso aqui é um tumorzinho, e ocorreu angiogênese. Então, o fator de crescimento do endotélio vascular, mais um grupo de mediadores químicos chamado de angiopoietinas, estimula a formação desses vasos sanguíneos. Então, o fator de crescimento do endotélio vascular, estimula a mobilização de precursores de células do endotélio na medula óssea, que são aqueles hemangiomas, né? Intensifica a proliferação e diferação dessas células, e promove a formação dos vasos sanguíneos. Aqui, trago para vocês um pouquinho das células-tronco. As células-tronco são células utilizadas bastante na medicina regenerativa, que são células com capacidade de auto-renovação e de replicação. Então, para tecido lesionado, tecido que houve trauma, lesão, né? As células-tronco são utilizadas no processo de reparo. Aqui nós temos a descrição de alguns fatores de crescimento e quando que eles são induzidos à sua produção. O resto a gente vê na próxima aula, beleza? Beijo, até mais! Tchau, tchau, tchau!